Tá sem? Tá sem, né? No baile da 17 tá lotado de novinha Louca de maconha, de lançar doce balinha Lá tem maloqueira, mas também tem patricinha Ela fode, transa, sobe, desce, desce Aí a quadrilha se enlouquece Ela fode, ela transa, ela sobe, ela desce Ela fode, ela transa, ela sobe, ela desce Piranha pra caralho no baile da 17 Aí, puta que pariu, que baile gostoso Piranha pra caralho no baile da 17 Ela fode, ela transa, sobe, ela desce Ela fode, ela transa, ela sobe, ela desce Piranha pra caralho no baile da 17 Gostosa pra caralho no baile da 17 Calma aí, calma aí, calma aí, ó Eu fui pro baile lá da 17 Eu trombei de cara com uma safadinha que eu conhece É braba no poquete Eu falei, é hoje que tu chupa Me abra a boca e chupa Piranha filha da puta Abra a boca e chupa Pode falar, obrigado, caralho Ficou ver, põe pra me ouvir Piranha filha da puta Abra a boca e chupa Piranha filha da puta Abra a boca e chupa Piranha filha da puta Igor, fez curso, cachorro? Tá sem? Tá sem, né? No baile da 17 Tá lotado de novinha Louca de maconha De lançar doce balinha Lá tem maloqueira Mas também tem patricinha Ela fode, transa, sobe, desce, desce Aí a quadrilha se enlouquece Ela fode, ela transa, ela sobe, ela desce Ela fode, ela transa, ela sobe, ela desce Piranha pra caralho no baile da 17 Aê, puta que pariu, que baile gostoso Piranha pra caralho no baile da 17 Ela fode, ela transa, sobe, ela desce Ela fode, ela transa, ela sobe, ela desce Piranha pra caralho no baile da 17 Gostosa pra caralho no baile da 17 Calma aí, calma aí, calma aí, ó Eu fui pro baile lá da 17 Eu trombei de cara com uma safadinha que eu conheço É, braba no poquete Eu falei, é hoje que tu chupa Me abre a boca e chupa Piranha filha da puta Abre a boca e chupa Pode falar, obrigado, caralho Ficou ver, põe pra me ouvir Piranha filha da puta Abre a boca e chupa Piranha filha da puta Abre a boca e chupa Piranha filha da puta Igor, pescoço, cachorro Vai! Canal Funk Pra mim você é o mais pica Cadê a merda! 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 O que é isso?